Bom, nesse processo de leitura, que é um processo que leva ali há vários meses, muitas vezes, vários anos, é importante também ter em mente que você vai ter que fazer uso de outros tipos de softwares que vão lhe ajudar nesse processo de produção do artigo científico. Então, são algumas dicas de vários tipos de softwares que você pode, de uma certa forma, começar a ouvir os tutoriais disponíveis aí no YouTube, para começar a aprender a mexer adequadamente para quando você dispuser ali dos seus dados e for necessário produzir seus gráficos, tabelas, figuras, etc., você já ter o domínio ali desse conjunto de softwares, certo? Portanto, é importante você ter domínio sobre um software gerenciador de bibliografias, muito importante isso, ajuda muito na questão da organização das referências, ajuda muito na questão da organização dos vários conteúdos, buscas por determinadas citações, a partir de palavras-chave que você coloca, mudança de formatação, caso o seu artigo não seja aceito, sempre ele faz uma verificação entre as citações e você já tem a colocação lá no final dessa referência que foi adicionada, ou seja, você não precisa gastar tempo formatando referências bibliográficas, ou seja, existem um conjunto de vantagens pela utilização de um gerenciador de bibliografia. Sempre dá um pouco de trabalho no começo, mas eu acho que o que é muito importante, principalmente quando você vai ali ao longo do seu trabalho, publicar um conjunto de artigos, certo? Dentro desses sites de busca que eu falei, por exemplo, quando você entra no Science Direct, você muitas vezes já pega o formato daquele tipo de periódica em questão. Isso é muito importante, porque você adiciona aquilo ali no seu software gerenciador de bibliografias, e aí quando você já vai submeter, o artigo já está ali naquele formato do periódico em questão, tá? Bom, quais são os principais? Uma vez mais, isso aqui é tudo que eu vou apresentar, são baseados nessa busca que fiz, baseados na minha experiência, não existe nenhum tipo de patrocínio, coisa do tipo em relação a essa minha apresentação, tá? Bom, o que eu gostaria de destacar é o EndNote, esse EndNote eu julgo como um dos mais completos, tem a desvantagem de ser pago, ou seja, de não ser uma licença livre, portanto, aqui na apresentação, sempre quando não houver entre parênteses livre ou livres, é porque a licença é paga, né? E aí já fica para vocês essa questão. Então, e temos outros gerenciadores de bibliografias livres, né? Como o Mendeley e o Zotero, e obviamente se você digitar esses nomes no Google, vocês podem obter os sites específicos e ver vantagens e desvantagens de cada um deles, eu sugiro vocês instalarem e verem qual deles vocês julgam mais interessantes, de mais fácil manuseio e, consequentemente, utilizarem aí nos seus trabalhos, tá? Bom, é importante que se trabalhe também com softwares para fazer gráficos de qualidade, Eu, particularmente, não gosto muito de fazer gráficos no Excel, apesar de o Excel ter evoluído bastante em relação à qualidade de gráficos aí nos últimos anos, eu ainda acho que existem mercados, softwares mais específicos para gráficos de publicações científicas. E eu destaco aqui esses dois, o Sigma Plot e o Origin, em que você tem uma interface muito mais amigável, né? E, consequentemente, os seus dados são traduzidos em figuras, em coisas muito mais atraentes visualmente. Portanto, é muito importante que vocês gastem tempo na geração de gráficos bastante atraentes e que, de uma certa forma não tragam grandes poluições visuais, que tragam de forma rápida e clara ali o conjunto de informações apresentadas, tá? É muito importante também que a pessoa já aprenda ou tenha mínimas noções de softwares para análises estatísticas, né? Então, nessa questão, existem vários aqui que eu destaco, o StatGraphics, o Minitab, o SPSS, o Stata, o R, né? Que tem a vantagem de ser livre, certo? E esses aqui, esses softwares, são para aquelas pesquisas que você vai apresentar testes, por exemplo, de comparação de médias, enfim, toda essa parte mais de estatística avançada, certo? Por quê? Porque se você vai apresentar simplesmente dados mais ligados à estatística descritiva, média, desde o padrão, mínimo, aspecto, etc., o próprio Excel faz isso com muita propriedade, né? Então, não precisa de você ir tentar entender e aprender a mexer em um software, por exemplo, de análise estatística, você não vai realizar ali um teste estatístico qualquer desses aí para validar a questão dos seus dados, tá? Mas, de todo modo, eu já trago aqui alguns deles, vocês podem ver, estudarem aí, vantagens e desvantagens de cada um deles, né? Uma vez mais, não é minha intenção de dar explicações específicas sobre cada um dos softwares que eu vou apresentar, mas de trazer aqueles que são mais comuns dentro do meu conhecimento da publicação científica. Bom, algumas pesquisas são mais voltadas para a questão da matemática, né? Onde os mais utilizados dentro da área da matemática que eu gostaria de destacar são esses aqui, o Wolfram Matemática e o Matlab, né? Ambos são pagos, são licenças pagas, tá? É importante também, dependendo aí do tipo de publicação que você vai ter que fazer um processo de edição de fotos, né? Muitas vezes ali, um resultado de um modelo, ou muitas vezes uma análise cromatográfica, enfim, qualquer uma das coisas, um grânulo ou uma espécie de micro-organismo, enfim. Você vai ter que, muitas vezes, fazer um processo de edição de fotos e, obviamente, que esse processo de edição de fotos existem também softwares livres e pagos. Eu gostaria de destacar esse aqui, o Inkscape, que é um software livre, né? Mas existem outros, obviamente, mais conhecidos, como CorelDRAW, como Photoshop, que você consegue, ou até mesmo editores de fotos do próprio pacote do Office, enfim, que você consegue fazer algumas coisas mais gerais, tá? E também gostaria de destacar alguns softwares para a questão da edição de texto, como o Word e como o Latex. Bom, e aí, gente? É, preparei ali os meus dados, fiz os meus gráficos, enfim, né? Fiz ali as minhas tabelas, comecei a escrever mais ou menos, e sempre vem aquela pergunta, né? Qual o periódico que eu vou submeter? Então, essa escolha é uma escolha que eu julgo extremamente importante e que deve ser pensada, repensada. Por quê? Porque essa escolha vai ajudar muito no sucesso do aceito do seu trabalho. Então, eu destaco aqui, olha, três coisinhas. A primeira, essa escolha com base nos principais artigos citados por você no seu próprio artigo. Ou seja, você vai dar uma olhada lá na lista de referências e ver dentro dos artigos citados quais os periódicos que mais se repetem, né? Isso aí é, obviamente, é uma boa estratégia, mas é importante também de você ver os periódicos mais recentes. Porque, muitas vezes, os mais frequentes não são aquela, digamos assim, o tipo de publicação que está sendo impulsionada, ou que está sendo trabalhada com mais afinco ali pelo jornal, no ano da publicação, no tempo em que você vai submeter o seu artigo. Portanto, é muito importante também de você olhar dentro do próprio periódico alguns artigos mais recentes e também ler com detalhes o guia para os autores, né? Que vem do inglês aqui, que está, se você vai publicar em inglês, está lá na parte de Guide for Authors. E dentro desse guia dos autores, você tem ali, claramente, é importante que o periódico tenha claro a questão do escopo ali do tipo de artigo, de contribuição que vai ser, que está sendo, digamos assim, que está sendo mais atrativa ali para o jornal naquele momento. Porque, muitas vezes, você tem uma migração de determinadas áreas de conhecimento, né? Em determinados periódicos, né? O periódico estava publicando muito em uma área A, mas preferiu mudar um pouco para a área B, enfim. Você tem que entender um pouquinho mais sobre esse processo, né? E no Ends & Scope, você vê claramente isso, né? São sugeridas contribuições nessa temática, ou seja, se a sua contribuição trata disso, 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 não é atrativo, não se sugere que se envie para o jornal, enfim. Você tem todas essas possibilidades, né? E essas descrições no Ends & Scope ali dos jornais, tá? Obviamente que essa escolha pode ser com base em uma sugestão de alguém ali que está compondo a equipe dos autores do artigo, ou muitas vezes uma sugestão do orientador, do co-orientador, etc. E, normalmente, essa sugestão é com base na experiência do orientador e também, muitas vezes, essa escolha é com base no que a gente chama de fator de impacto. Esse fator de impacto é conhecido como o JCR, que vem de Journal Citation Report. Em linhas gerais, quanto maior o JCR, né? O fator de impacto do artigo, mais bem conceituado ele é na comunidade científica. E, muitas vezes, você tem o critério de escolha com base no qualis da CAPES, só trazendo que a CAPES é o órgão do governo que avalia todas as pós-graduações no nosso país, certo? E, dentro da CAPES, existe uma classificação, que é o qualis da CAPES, que você tem para cada grande área de conhecimento, por exemplo, engenharias, aí tem um, dois, três, quatro, enfim, você tem na área médica, na área das ciências sociais, enfim, você tem lá as várias classificações e, dentro dessas classificações, você tem ali os extratos. se o qualis é A1, A2, enfim, tem lá os extratos e, obviamente, que, muitas vezes, é importante se olhar no qualis CAPES, que está disponível, você entra lá com o nome do periódico, ele vai dar a classificação dentro de uma determinada área ou de um conjunto de áreas, e aí, muitas vezes, as pessoas optam com base no qualis e não com base no fator de impacto em si. Porque, no nosso sistema de classificação, muitas vezes, revistas de elevado fator de impacto não são classificados como de um periódico de excelência em uma determinada área de conhecimento, e muitas vezes você tem o contrário. um periódico com baixo fator de impacto que, ali, o comitê julgador acaba por considerar como de um extrato mais elevado dentro do qualis da CAPES. Da mesma forma, aqui, eu julgo extremamente importante também a leitura da guia para os autores e a questão do escopo ali do periódico em questão. Com base no resumo, com base no título, nas palavras-chave que você coloca, o próprio sistema da Elsevier, nesse caso aqui, ele vai te sugerir alguns artigos e alguns periódicos. E, nessa lista dos periódicos, o que é interessante, que eu acho, é que diz ali, mais ou menos, o tempo de... qual é o fator de impacto, qual é o tempo para a decisão, a primeira decisão, ali, o tempo médio para a primeira decisão do periódico, que, muitas vezes, dependendo aí do local, você pode ter periódico que leva um ano, dois anos para publicar, e outros, assim, a publicação é extremamente rápida, né, algumas semanas, três semanas, quatro semanas, você já tem ali a primeira resposta, e dependendo aí do tipo de rapidez no processo de julgamento, você pode ter, muitas vezes, em menos de dois meses, o seu artigo já online. Portanto, a gente tem grandes variações em relação a esse tempo de publicação. E, além disso, no Journal Finder, você ainda consegue ver a taxa de aceite, né, ou de rejeição de cada um desses periódicos, né, alguns periódicos são extremamente restritos em relação ao aceite, ou seja, menos de 10% dos artigos que são enviados são aceitos, outros já são um pouco mais elásticos em relação a isso, 20%, 30%. Então, você tem ferramentas de, de uma certa forma, ajudarem, né, lhe ajudarem nesse processo de escolha do periódico que vai ser submetido, tá? Bom, eu destaco, gente, aqui, alguns aspectos em relação às etapas até o aceite do trabalho. Então, antes da submissão, especialmente hoje em dia, né, que a questão da publicação em língua inglesa já é muito corriqueira no nosso país, é muito importante que a gente consiga produzir artigos com bom nível da língua inglesa, né, por quê? Porque, muitas vezes, artigos com dados extremamente interessantes acabam sendo rejeitados por deficiências na questão da língua, por incrível que pareça, né. Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter antes dessa submissão que vão aumentar as nossas chances de aceite do nosso artigo, que, devo dizer, cada vez mais é um processo extremamente difícil, né. Hoje em dia, a gente tem uma competição gigantesca, né, com muitos artigos sendo produzidos no mundo inteiro, especialmente nessa época de pandemia, em que se aumentou muito a questão do fluxo de artigos aí nos periódicos, né. Então, é importante que a gente vá munido de ferramentas, né, não só de bons dados, de bom planejamento experimental, de boa análise ali dos nossos dados, mas também, né, de boas discussões, mas também de uma boa escrita, de uma boa apresentação de dados, né, enfim. E aí, existem formas de a gente traduzir os nossos artigos da língua portuguesa para a inglesa, né, ou seja, tradução de português e inglês, os mais comuns são esses, o Google Tradutor e o DPL, certo? Depende muito da área de conhecimento que a gente tem uma melhor ou pior tradução, utilizando especialmente esses dois aqui, que eu destaco, né. Portanto, é importante que vocês vejam qual deles vai ser mais interessante e mais fiel à questão do processo de tradução, né, ou muitas vezes os dois podem ser utilizados conjuntamente, certo? Sempre observando que vários tipos de termos não são corretamente traduzidos, que, portanto, a gente sempre vai ter que fazer esse pente fino em relação a esse processo de tradução, siglas, enfim. Tudo isso também diz respeito à nossa contribuição, não só no processo de revisão, mas especialmente em relação à parte dos termos técnicos, né. Bom, e isso, isso eu sugiro, mesmo para aquelas pessoas que têm o domínio da língua, para utilizarem essas ferramentas que ajudam muito, aceleram muito essa questão do processo de escrita, tá. Depois que o teu artigo está devidamente ali traduzido, que você já fez um pente fino em relação a termos técnicos, em relação a algumas coisas, que mesmo não conhecendo muito a questão da língua inglesa, poderia melhorar, existem softwares que melhoram substancialmente a questão do inglês, né. Eu venho utilizando grandemente o Grammarly. Esse Grammarly é um software que existe uma versão livre, tem ali um conjunto de ferramentas, e que tem uma versão paga, né. Essa, eu disponho de uma licença, é paga, que oferece ali um conjunto de vantagens, né. Não só do inglês em si, mas também de coisas que a gente acaba passando despercebido, de formatação, enfim, que ele também acaba pegando, né. E que melhora sensivelmente aí a questão da qualidade do inglês ali do artigo, certo. Bom, e aí muitas vezes, conjuntamente, né, se de repente a pessoa não tem o domínio ali da língua, vale muito a pena, muitas vezes, a pessoa passar por um processo de revisão, por uma empresa de tradução, por exemplo, a Editage. Essa Editage dispõe ali de uma plataforma muito interessante, né, da questão da tradução, da revisão. Existem, muitas vezes, a possibilidade, existe a possibilidade de você selecionar um determinado tradutor, né, que você gostou mais, digamos assim, durante o processo de submissão, você pode já sugerir um determinado tradutor, né. E que os preços estão cada vez mais acessíveis, né, e eu acho que vale muito a pena, especialmente se você tem ali um conjunto de autores, ou muitas vezes a possibilidade de um projeto de pesquisa pagar por esse processo de revisão da língua inglesa, tá. E aí, muitas vezes, você tem a utilização conjunta, né, isso aqui são gratuitos, seguido do Grammarly, gratuito, na forma livre, e depois o envio para o Editage. Ou seja, quanto mais robusto for o seu artigo, mais fácil vai ficar para essa questão da revisão e melhor vai ficar a revisão, porque aí o editor, o revisor, ele vai se ater, muitas vezes, aos detalhes específicos ali do processo de revisão e não, muitas vezes, deixando ali o processo de leitura minimamente compreensível, né. Para artigos em português, vale muito a pena, né, especialmente aqueles ali que estão em vias de enviar artigos para os seus supervisores, orientadores, etc. Vale muito a pena de se trabalhar muito na revisão do português, certo. Se tiverem a oportunidade de contratarem um professor de português para fazer a revisão do artigo, eu acho extremamente importante. E muitas vezes eu sugiro isso para artigos que vão chegar no orientador. A gente, como orientador, a gente, muito embora, deva dominar bem o idioma, né, é português, mas nós, muitos de nós, não somos professores de português, né. Portanto, quanto mais redondo chega o artigo para a gente revisar, mais tempo a gente gasta nos pormenores do artigo, né, vendo criticamente a questão dos resultados, as discussões, enfim, todo esse processo que muitas vezes a gente acaba não realizando adequadamente ou na profundidade requerida, porque se perde muitíssimo tempo tentando deixar o artigo minimamente ali compreensível, né. Portanto, eu sempre sugiro essa questão da revisão por professor de português. E veja que antes da submissão é muito, muitíssimo importante a revisão do formato, a padronização. Isso é uma coisa básica, mas infelizmente chega muito artigo sem esse cuidado de formato, de padronização. Isso aqui, gente, é como o seu o seu artigo vai ser de uma certa forma analisado em relação ao cuidado, né. Ou seja, quando chega um artigo totalmente desformatado, sem padronização, sem nada, o editor e muitas vezes quando passa do editor os revisores já olham com um olhar assim já de uma certa forma com precaução, né, com cuidado em relação a ao aceite ou não daquele material, certo? que isso aqui diz muito respeito a quem está escrevendo o artigo, né. E aí, em outros vídeos eu vou mostrar formas interessantes em relação a essas outras questões também, tá. Bom, eu acho que era isso que eu queria apresentar e espero que tenham gostado e vou produzir novos vídeos sobre essa questão da publicação científica de uma maneira mais rápida, né, ou de uma maneira mais direta, né, para facilitar o sucesso de cada um de vocês na publicação dos artigos, tá, jóia? A gente se vê em novos vídeos aí do canal conversa sobre saneamento. Um abraço.